Estamos de volta e você que tem do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip. Gente, subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip, você pode. Na Unip, você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip, você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação. Sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Deia para a Unip. Aqui você pode. Aqui você pode. Você pode também participar pelo 3307 3951 e 3307 3952. Nosso WhatsApp também está ligado com você que está aí do outro lado para mandar foto, mandar vídeo, mandar aquela mensagem de voz. Pedir beijo, peixinho, coração explode. Você pode também pedir beijo, peixinho, coração explode. Não tem problema não, tá? Nosso WhatsApp está aí para isso. Enquanto você liga, manda seu recado. São 11 horas e 42 minutinhos. Eu vou trazer informações de Quari. Tá pensando que pirata só existe em filme? Nananina não. Dois homens que supostamente agiam em Quari foram presos. Eles eram piratas que agiam ali pelos rios de Tefé, Quari e Codajás. Eles foram presos na tarde de ontem em um flutuante no porto do município. No porto município de Quari. E aí, de acordo com informações do comandante do batalhão da PM de Tefé, o Major Alain, os dois já vinham sendo investigados há semanas e foram presos durante a Operação Regra do Jogo, deflagrada para combater crimes nos rios. Os dois homens foram identificados como Manuel Gonçalves e Edemilton Ferreira, que afirmou ter 17 anos, mas não apresentou nenhum documento. Então, para todos os efeitos, ele não é menor, né? Ele não é menor de idade. Eles foram apreendidos também, eles foram presos também com armamentos pesados. Minha gente, a gente está falando de fuzil, tá? A gente está falando de calibre 12, armamento, submetralhadora, pistola ponto 40 e também estamos falando de 14 quilos de droga de skunk, além de uma lancha que eles usavam para ficar ali navegando pelos rios e fazendo esses assaltos, né? Os dois homens foram apresentados na delegacia de Quari e eles assumiram crimes de pelo menos três homicídios. Eles confessaram ter envolvimento em pelo menos três homicídios, confessaram três homicídios. E são suspeitos de outras mortes, além dos homicídios, que eles já vão responder por homicídios, né? Vão ser identificados as três vítimas para poderem serem ali autuados devidamente pelos crimes de homicídio. Também vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e também pelos crimes de roubo, já que eles ficavam atuando ali, roubando embarcações. Pessoal complicado esses dois aqui, viu? Duas pessoas perigosas que foram presas graças à atuação da polícia ali de Quari, de Tefé, o policiamento ali de Tefé, que estava navegando ali pelas redondezas ali e tiraram essas duas pessoas de circulação, pessoas perigosíssimas. Agora elas vão refletir, pensar na prisão, se realmente vale a pena seguir por esse caminho de crime. Pessoas que já têm três homicídios nas costas. Olha isso, minha gente, três mortes. Eles não roubam só, eles não ameaçam só, eles não fazem só tráfico de drogas, eles matam também. São pessoas extremamente perigosas e que a polícia militar de Tefé tirou de circulação. Ainda bem, já vão tarde para a cadeia, viu? Outras informações a gente vai trazer para você que está aí do outro lado também de Tefé. O corpo de um idoso até então não identificado foi encontrado na tarde de ontem, nas proximidades da Praia da Juliana, no município de Tefé. A gente trouxe na segunda-feira para você a situação de três irmãs entre 9 e 12 anos de idade que também foram encontradas mortas no mesmo local. A suspeita da polícia de Tefé é de que os quatro mortos teriam sofrido uma descarga elétrica de uma fiação que corre nas proximidades para os flutuantes. Olha só a situação como muda de figura. Eu logo vi e achei estranho que três pessoas haviam morrido, três crianças haviam morrido e haviam sido encontradas aí mortas, como a gente trouxe na segunda-feira, e simplesmente se afogaram. Eu reclamei disso na segunda-feira, você que está acompanhando o programa da comunidade. Eu conversei com você que está aí do outro lado achando que estava muito estranho e que a polícia, diante das investigações, podia ter um outro desfecho. Ou seja, isso aqui já é uma informação nova. Elas podem ter se afogado depois de ter recebido uma descarga elétrica. Isso é grave, minha gente. Está um perigo navegar por ali. Olha só o que a gente está trazendo para você. E agora mais uma vítima, esse idoso que também morreu, e aí a polícia vai investigar se realmente essas quatro pessoas morreram simplesmente porque caíram e se afogaram, porque não sabiam nadar, ou se realmente elas tiveram essa descarga elétrica e por causa disso ficaram impossibilitadas de nadar. O que muda a coisa de figura, e aí a gente já encontra responsável. Veja bem, quem passou essa fiação? Quem é responsável por essa fiação? Quem foi o imprudente, negligente ou imperito, que botou essa fiação elétrica ali sem nenhuma segurança para as pessoas que estão trafegando por ali? Que é o caso das três meninas. As três meninas estavam indo de barco para a casa do tio, e aí resolveu uma cair no rio, e aí as outras duas que ficaram no barco viram que a irmã estava ali passando por um aperto, se jogaram e as três morreram. Vê a dor dessa família. Perder as três filhas. E agora a dor de mais uma família quer perder o idoso. Porque esse senhor aqui tem cara de que é caboclo experiente de beira de rio. A gente está vendo aqui um idoso que deve ter uma vida inteira ali na beira do rio e morre afogado assim do nada. Então isso aí tem que ser investigado e tem que se apurar a responsabilidade de quem botou esse fio ali, quem botou esse fio ali no lugar, para poder se trazer a responsabilidade e chegar ao responsável. Que a culpa não é só dos quatro, não. Eu disse isso na segunda-feira, que alguma coisa errada tinha na morte daquelas três meninas. Eu disse isso na segunda-feira. E a polícia já está começando a identificar alguma responsabilidade aí. A gente vai esperar o desfecho disso tudo e vai noticiar para você que está do outro lado. Saímos lá de Tefé da Praia da Juliana e a gente volta aqui para a capital. A gente vai falar do incêndio agora, diretor. 11 horas e 47 minutos. A gente vai trazer informações para você aí sobre o incêndio do Jesus me deu. É isso, Ivan Nascimento. A gente vai trazer para você o cuidado que você precisa ter na sua casa, o cuidado que você precisa ter com a fiação elétrica. Porque fiação elétrica, pelo que eu estou vendo, pelo menos em Tefé, está matando. E o incêndio atingiu uma casa de madeira ontem à noite na comunidade Jesus me deu. E os vizinhos informaram que a casa estava servindo para usuários de drogas. Então já foi tarde essa casa, viu? Se a casa ali estava abandonada e estava servindo para o pessoal ficar usando droga lá dentro, ainda bem que pegou fogo. Ainda bem que pegou fogo. E aqui a gente chama a atenção para você que está aí do outro lado, ainda bem que não tinha ninguém dentro da casa, ninguém ficou ferido, ninguém sofreu nenhum tipo de prejuízo físico, mas houve o prejuízo material. Aqui a gente chama a atenção para você que está aí do outro lado, para essas casas que de repente aí são abandonadas, porque quando os vizinhos dizem que são usadas para usuários de drogas, que está servindo para usuários de drogas, ou o proprietário é usuário de drogas e está botando um monte de gente lá dentro, ou a casa está abandonada. E aí a gente chama a responsabilidade do serviço público, do poder público, para tomar conta de terrenos e casas que são abandonadas, que são largadas aí pelo proprietário, e aí fica servindo para cometimento de crime, porque o cara vai fazer o roubo, vai fazer o furto, se esconde ali no terreno que está com o mato alto, vai fazer o roubo, vai fazer o furto, se esconde dentro da casa que está fechada, e ninguém vê notícia de ninguém morando ali. Então a gente chama a atenção do poder público para quê? Para que fiscalize essas propriedades. Porque a nossa Constituição Federal, ela determina que a propriedade tem que cumprir um fim social, ela tem que atender a comunidade, tem que atender ao proprietário e tem que atender à comunidade. Mas quando a gente começa a ver propriedades que não estão cumprindo esse fim social, que não estão sendo destinadas a atender à comunidade e atender ao proprietário, essa pessoa tem que ser destituída dessa propriedade. A nossa legislação prevê isso. É importante que se diga. Nesse caso aqui a gente viu uma casa que trouxe risco. Tem uma foto mais geral, que mostra a rua toda ali, outras casas ao redor. A gente traz, olha só aqui, com outras casas aqui. Tem outra casa aqui, tem mais uma casa aqui. E a gente vê essa responsabilidade dessa pessoa que abandonou essa casa, ou deixou essa casa para lá, e o risco que os vizinhos correram em perder seu imóvel. E também perder a sua casa. Porque simplesmente resolveram abandonar uma casa ali e deixar a casa pegando fogo. Por favor, a gente precisa que o poder público fiscalize isso. Fiscalize os terrenos abandonados, fiscalize os terrenos que estão com mato alto e ninguém está nem aí para eles. E fiscalize essas residências que também estão servindo só para o cometimento de crime e não serve mais para nada. São 11 horas e 50 minutos. A gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado. O Fred Rocha, onde está o Fred Rocha? Eu sempre tenho que perguntar isso, né? Onde está o Fred? O Fred vai trazer informações para a gente sobre o Zika vírus. Ele está lá na zona norte da cidade. E vai trazer informações sobre esse trabalho do Zika vírus aí, do combate ao mosquito da dengue. Oi, Fred. Bom dia. Muito bom dia, Marcelo Asmar. Bom dia a você que está ligado no programa agora. Nós estamos na operação Todos Contra o Zika. Isso mesmo. Uma operação muito importante para eliminar todos os criadouros, né? Ali do Aedes aegypti, que é o transmissor tanto da dengue, febre, chikungunya e também o Zika vírus que tem tirado o sono das autoridades. Por isso, desde o dia 13 desse mês, no sábado, uma mega operação foi realizada principalmente contando com os agentes da Ascensa e também com as forças armadas. O exército está na rua também para combater o Zika vírus. Os moradores têm recebido um folder, que é o checklist de 10 minutos, ou seja, onde lá ele visualiza qual procedimento ele vai ter que tomar dentro de casa para eliminar todos os criadouros. Quem está aqui ao meu lado é a Luciana Fabrício, que é gerente da Ascensa aqui da Zona Norte de Manaus. Luciana, como é que funciona mais ou menos isso aí? Rapidinho, só para o morador saber em casa, né? O que ele tem que fazer? Bom dia a todos. Esse aqui é o checklist onde cada morador ele vai ter esse folheto orientando o que é que ele deve inspecionar dentro do seu imóvel. Quais são os tipos de possíveis criadouros que ele vai vistoriar dentro do seu imóvel semanalmente. Então, uma vez por semana, ele vai tirar 10 minutinhos do seu tempo para inspecionar o próprio imóvel. E nesse folder, nós identificamos aqui vários tipos de depósitos que poderiam, que potencialmente poderiam servir de criadouros para o mosquito. A situação é tão séria em relacionada ao combate ao Zika vírus que só ontem os agentes encontraram pelo menos 1.053 focos aí do Zika vírus. Nós estamos mais precisamente na rua 85, aqui no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, onde já pela manhã os militares passaram pela maioria das casas que existem aqui no local. Uma das preocupações também são, na verdade, trata-se dos terrenos abandonados, os terrenos baldios. Isso porque as pessoas ficam de mãos atadas, não sabem o que devem fazer para conseguir tirar esses criadouros. Muitas vezes você, na sua casa, cuida de todos os recipientes, mas a casa ao lado é abandonada. Mais uma vez, chamar aqui a Luciana. Qual é o procedimento para essas pessoas que queiram denunciar que um terreno ao lado de casa, muitas vezes, não tem como agir? Nós temos o 0800, que é um número que você vai poder fazer uma ligação gratuitamente. E nossos agentes de edemias farão a visita, que é o 0800 280 82 80. Então, através desse telefone, que é onde funciona a nossa central, nós vamos agendar a visita nesses locais denunciados para que nós possamos tomar as medidas necessárias. Ok. Só no sábado, durante a mega-operação que há pouco eu falei para você, mais de 82 mil imóveis foram visitados e mais de 72 criadouros foram identificados pelos agentes. Ao todo, são cerca de 2 mil pessoas que estão trabalhando, são mil agentes da ciência e mais de mil militares que estão nas ruas. Aqui no Novo Aleixo, tem pelo menos aqui o exército trabalhando, mas em outras zonas de Manaus também. A Marinha e Aeronáutica estão ajudando. Pedir para a Luciana me acompanhar, porque agora a gente vai mostrar para você que está em casa, mais ou menos, qual é o procedimento que você tem que ter, que nós vamos visitar a casa de uma moradora. E aí, nós vamos identificar pouco a pouco os criadouros, onde você, de repente, pode até se identificar que no quintal da sua casa também existe algo parecido. E aí nós vamos mostrar como que você deve proceder para eliminar quando que a água deve ser despejada, quando que você deve solicitar que um agente vá até esse local para fazer o tratamento, porque em nem todos os casos você tem que despejar a água. Por isso, nós estamos passando aqui por esse local, onde nós vamos chegar aqui no quintal da casa da Dona Maria. E aqui na Zona Norte, vez ou outra, os moradores reclamam da falta d'água, né? Ou seja, falta o abastecimento. Por isso, muitos têm o hábito de ir no quintal de casa, ter um tanque como este, caso de faltar aí o abastecimento. Qual é o procedimento num caso de um tanque desse, que a Dona Maria precisa muito desse tanque? A água não vai ser despejada, no caso vai ser um tratamento? Isso. Caso seja encontrado algum foco em um depósito como esse, que não pode ser eliminado, é feito o tratamento pelos nossos agentes de saúde. Então, a orientação é que, mesmo pela necessidade da manutenção desses depósitos, que eles sejam cobertos, né? Para que o mosquito não tenha acesso a essa água. Agora aqui a gente observa vários criadouros, né? Tem essa questão do tanque, pode ser um, e até a água aqui no chão também pode ser outra, né? Pedir para o repórter cinematográfico nos Tavares, porque agora aqui já virou um pouco de lama, né? Mas até uma simples poça de água pode ser um criador. Sim, sim. A gente tem que estar realmente atento para qualquer forma de armazenamento de água, né? Que fique ali desprotegida. Agora essa situação é tão séria para você que acompanha o programa agora, que como eu disse, a Dona Maria, ela tem isso aqui, né? Por conta de uma necessidade. Mas, conversando com ela, nós descobrimos até, olha só, Marcelo Asmar, que a Dona Maria já adoeceu vítima da dengue. Como eu disse, o Aedes aegypti também, ele transmite dengue, febre, chikungunya e o zika vírus. A senhora já adoeceu, Dona Maria? Já. Como é que foi? Foi uma situação terrível, né? Com certeza. O que a senhora sentiu? A dor de cabeça, febre, muita dor no corpo, depois de dois, três dias, não sei como é que se treco aí, sei que o meu corpo ficou totalmente todo avermelhado e tô coça, né? Daí... Como não assiste a minha filha? E agora a senhora falou até que hoje amoeceu um pouco de febre também. A mamãe me vê na televisão. Olha só, Dona Maria aqui, primeira vez dando entrevista, enfim, mas falando sobre algo muito importante pra você que está acompanhando aí o programa agora. Só pedir mais uma vez pra gente reforçar esse número, Luciana, por favor, de denúncia, né? Reforce mais uma vez pra quem tá em casa, qual o procedimento, mais uma vez? É o 0800-280-8280. Então, se você identificar algum vizinho, alguma área próxima que você identificou possíveis criadouros e não teve acesso, como conversar, você pode ligar que nós vamos fazer a visita no local e tomar as medidas necessárias. Ok, então, muito obrigado pelas informações. Você que está aí ligado no programa agora, enfim, é bom cuidar, né, de todos os recipientes que podem ter ali no quintal da sua casa, até mesmo na área externa. Olha só, lixo é algo muito perigoso, porque você vai, às vezes, acumulando, acumulando e não observa a água que fica acumulada ali dentro de algum recipiente. Às vezes o criadouro fica até escudido. Então, é importante você fazer esse checklist que nós mostramos no início. Vá em todos os cantos da casa, nos vasos, enfim, qualquer lugar que você ache ali que, de repente, pode ser um criadouro e elimine para evitar aí que você adoeça. Você viu só o relato da Dona Maria, né? Foi dengue, mas poderia ter sido também aí o Zika vírus, que tem preocupado bastante. Marcelo Asmar, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Dona Maria, e aí que a senhora está sendo filmada, a senhora está prestando serviço público, Dona Maria. Um grande beijo para a Dona Maria, que pegou esse treco todo, que é assim que a gente pode chamar o Zika vírus mesmo, é uma ziquezira que dá na gente, que eu vou te contar. Foi-se o tempo que a gente podia dizer que o Aedes aegypti era o mosquito da dengue. O Aedes aegypti não é mais o mosquito da dengue. O Aedes aegypti é o mosquito da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. Então, a gente traz aí esse monte de doença, tudo que pode ser prevenida, tudo que pode ser evitada, basta uma simplização. Simplização, todas as semanas, faz aquela vistoria na casa, dá uma olhadinha se tem alguma tampinha de garrafa, para dar uma olhadinha se tem algum recipiente virado para cima ali que pode acumular água. Eu desconfio até de saco plástico. O Fred Rocha estava falando, eu estava vendo um saco plástico balançando assim no varal, não sei se era o varal ou se era a fiação que estava ali atrás dele, até do saco plástico eu desconfio, porque se ele tiver uma brechinha que pode entrar um pouquinho de água e ficar esquecido ali, acabou, pode proliferar o mosquito da dengue. Você não imagina os lugares mais inusitados em que o mosquito da dengue pode se proliferar. E outra, fica até 90 dias, se eu não me engano é isso, os ovinhos ali do mosquito, preso ali na borda do recipiente, encheu de água, vira larva. Então esses cuidados precisam ser tomados com urgência, precisam ter tomado com muita cautela, porque a dengue hemorrágica mata, a dengue mata, o zika vírus pode causar microcefalia. E o chikungunya fica pelo menos 6 meses de muita dor na junta e de muita dor no corpo para quem se contaminou ali com o chikungunya. Então são doenças ali que causam um problema social, um problema mundial, é um caso de saúde nacional e que a Organização Mundial da Saúde já menciona, e o Ministério da Saúde está trabalhando incessantemente em todo o Brasil para combater o Aedes aegypti por causa dessas três doenças. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos sair daí, já já a gente está de volta. Música Música Legenda Adriana Zanotto